e aí vai lá maior você vai em quem você vai em você eu vou tá bom vou em mim também então pra não criar uma disposição aqui num negócio porque eu ia aqui mas a maiara não vai então depois eu vou contar essa história pra vocês porque eu acho que era mas é verdade é a maraísa é a maraísa é verdade maiara maiara você ainda pensou? é verdade é não porque a maraísa tem uns lapsos mas ela pensa mais ainda eu sou mais pra trás mesmo maiara eu a maiara fazia que era eu depende do dia amiga sinceramente vocês competem tá tchau 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 tchau